E aí da internet, depois que aconteceu, tipo, você começou a ver que é isso que você queria, você começou a se empolgar, você foi largando o skate ou você levava em paralelo? Não, eu quero ser um atleta de skate. Qual que era o seu sonho da infância? Cara, eu ainda queria, tipo, é porque, mano, eu era muito bom, assim, eu era um dos melhores, tá ligado? Na real, eu tenho certeza que eu era o melhor, tá ligado? Eu tenho certeza, que eu ganhava vários. Eu quero muito conhecer um amigo de infância. Tem, mano, tem. Um dos meus melhores amigos, hoje em dia, que eu ensinei a andar de skate. Porra, hoje tá um dos melhores do Brasil, que é o Romero. Meu Deus! E, tipo, tá competindo, tá ligado? Agora ele tá começando a andar em uma outra categoria, que é no bowl, e é pista também. Então, tipo, ele tá começando devagarzinho, numa outra categoria, muito mais difícil. E, mano, tipo assim, o moleque veio do zero também, e é muito foda. Hoje ele tá vivendo disso, tá ligado? E é muito bacana também, tipo, saber que eu ensinei o moleque a andar, e agora ele é muito melhor do que eu, mano. Caraca, não é, você parou também, né? Mas aí você foi pro caminho da, meio que, música, rima? Sim, da música. Querendo ou não, é a música. Não, total, mano. Só que a música, o que eu fico pensando, eu vou te falar uma coisa. Quando eu falei, pô, o Pelé vai vir e tal, aí começaram a falar, não, que ele veio da música. Porque eu sou leigo, zaço, desse mundo, desse meio e tal. Eu falei, não, porque ele veio da rima e improvise. Eu falei, não é possível que o cara improvise a rima desse jeito, sabe? Tipo, eu não acredito muito. O máximo que eu vim improvisar foi a Tata Werneck. Mano, é muito essa pegada mesmo, é muito essa pegada mesmo. Ela é boa mesmo. Pô, eu falei isso com a minha mina esses dias. Se a Tata fosse MC, ela ia arrebentar muito, papo reto. Ela rima muito. Pô, ela amassou o Maomé. O Naldo também, não foi? O Naldo também. O Naldo também, verdade, verdade. Só que essa do Maomé foi épica. E tipo, na época, antes da Cone Crew ir lá na emissora e tudo mais, o Maomé batalhava também. Então, tipo assim, o Mano rimava, tipo, até hoje ele rima muito, mas ele também já tava com sangue quente ainda. E ela arrebentou ele, mano. Tipo, a Tata rima muito, tá ligado? Ela rima muito. Caraca, mas deve ser um nervoso do caramba, né, velho? Porque ler um texto no Prompter já é difícil. Cara, tipo assim, pô, eu ficava muito nervoso. Tipo, hoje que eu tô voltando a batalhar, eu tô voltando a sentir a mesma coisa que eu sentia nas minhas, tipo, vai, cinco primeiras batalhas, assim, da minha vida. Depois foi ficando uma parada mais normal. Assim, normal porque eu comecei a ir quase todo dia pra alguma batalha, assim. Tipo, teve um ano da minha vida, mano, que... Cara, eu acho que eu ia em cinco batalhas diferentes, assim. Caraca. Então você treinava muito, você brincava, tipo, você via alguma coisa... Você tem alguma... Vamos lá. Você tem alguma mania que ninguém sabe? Mano, eu fico rimando sozinho toda hora. Por exemplo, você passa aqui, você vê um bagulho LG. Não, isso não, isso não, isso não. Não, e eu tenho uma mania... Mas, tipo, pra mim tudo é música, assim, tipo, barulho. Essa parada com o tom, eu tenho muito esse problema com o tom, assim, tipo, tudo pra mim é tom. E aí a minha mente fica funcionando meio que assim, tá ligado? Tipo, bagulho de música. Você quer escapar, mas aí ela trabalha sozinha. É, e eu sempre fui assim. Tipo, bagulho de música.